Pessoal, estamos ao vivo. Estou aqui na companhia do meu colega Cristiano, que é coordenador de uma das turmas envolvidas, turma do CTC UFSC. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Pessoal do CTC, do MESC, do SATIC. E hoje a gente vai falar de um tema bem importante, Thiago, é proposta de valor. Exatamente. Proposta de valor, vantagens, diferenciais, por que os clientes optam pelo nosso produto. Enfim, acho que é um tema bem importante. É sempre bom quem fez o exercício de casa, a persona, já está avançado. Hoje é mais uma etapa do Canva para a gente evoluir. Exatamente, meu amigo. Exatamente. Na terça-feira a gente já teve um primeiro momento falando disso tudo, com a atividade do Business Model Canvas, que é, digamos, o avô do Value Proposition Canvas, o quadro da proposta de valor, que um realmente advém do outro. onde a gente vai focar um pouco mais hoje aqui naqueles dois primeiros quadros que nós falamos na terça-feira, que é a proposta de valor, qual é a nossa promessa e para quem é essa promessa, o segmento de clientes. A gente sempre aguarda uns minutinhos aí, o pessoal ia entrando. Já estamos aí com dois para três minutos. A gente já, já começa. Boa noite, a galera que está presente aí, que está chegando. Já estou vendo aqui pelo chat do YouTube o André, Suzana, Vinícius, Matheus, Jocelane, Tops Batata, Breno. Boa noite, galera. Se vocês quiserem já ir se identificando aí de qual é a turma de vocês. Apesar de que a gente já começa a se familiarizar com todo mundo, já sabe mais ou menos quem é quem. Gente, vamos lá. O Lucas aí também. Boa noite, Lucas. Galera, quem tiver perguntas, dúvidas, vai mandando no chat ao longo da chamada, da apresentação. E a ideia é a gente trocar ideia. O Cristiano está por aqui também, ele pode ir acompanhando. Qualquer coisa que precisar me interromper, está, Cristiano? Também acho que vale a pena a gente bater um papo aqui. Então, gente, o assunto hoje é bem importante. É bem importante pedir esse respeito a qual é a nossa proposta de valor. Quais são os benefícios? Qual é aquela promessa matadora, irresistível, que fará com que os nossos clientes implorem para comprar as nossas soluções? Quero ver. Então, realmente precisa ser uma coisa de impacto. Beleza, gente? Então, já deixa eu começar aqui. Já vou compartilhar minha tela com vocês. Vou ver aqui se eu já estou com esse poder. Compartilhar o som, que hoje a gente tem um vídeo. Como é que o Cristiano? O Cristiano adora o vídeo hoje. Boa, né? Isso aí. Esse vídeo é clássico, né? É, muito bom, muito bom. Beleza, gente? Gente, meu povo, vamos lá, então. Já vencemos aí os cinco minutos de tolerância que normalmente a gente faz, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite aí a todos. Vamos falar um pouco hoje da proposta de valor, né? Projetando, criando, construindo a nossa proposta de valor. Creio que todos vocês já devem me conhecer, mas deixo aqui mais uma vez o registro dos meus contatos. Meu nome é Thiago Matoso, para quem eventualmente ainda não me conhece. Muito prazer. Fiz o... Conduzi o trabalho aqui na terça-feira com a gente falando do Business Model Canvas. Agora vamos falar do Value Proposition Canvas. Ou seja, o quadro do modelo de negócio e agora o quadro da proposta de valor. Que tem ligação direta um com o outro, tá, gente? Reforçando de novo aqui os meus contatos, tanto no chat da plataforma, pelo arroba Thiago Matoso, como também Instagram e LinkedIn, se quiser me procurar, se conectar, para a gente estender o nosso contato em outros canais também. Então, gente, vamos lá, né? Nós estamos aqui nessa jornada de ideação, pré-incubação. Todo mundo começando a partir de uma ideia de negócio, algo que é um pouco intangível, algo que a gente não tem muita certeza. E, como a gente coloca desde o começo, os grandes objetivos aqui da nossa pré-incubação é realmente validar essa ideia e testar se ela realmente tem indícios de que pode se tornar um negócio viável, sustentável, e que nos dê alguma segurança para continuar progredindo, avançando, colocar mais recursos, entendendo que existe uma demanda, que existem pessoas que têm alguma necessidade associada a essa ideia, que vivem algum problema conectado a essa ideia, e que a gente está realmente desenhando a melhor solução para cumprir, para resolver estes problemas, tá? Então, realmente é normal, é o primeiro passo do empreendedorismo. Essa semana a gente estava inaugurando mais uma turma aqui em Floripa, lá no Campeste, e eu falei muito sobre isso, né? Todo negócio, gente, todos eles, nascem de uma ideia da cabeça de alguém. Seja lá a Apple da cabeça do Steve Jobs, um dia, lá com seus amigos, com o Wozniak, lá na garagem, ou seja aquele carrinho de cachorro-quente da esquina da sua casa. Todo mundo, num belo dia, tem uma ideia, poxa, por que eu não abro um negócio assim? E aí a história e o esforço, a capacidade de mobilização de recursos, uma série de outros aspectos, conduzem essa ideia ao seu futuro. Alguns morrem pelo caminho, outros se tornam um grande sucesso. Mas o fato, gente, é que a ideia de negócio é realmente o primeiro passo do empreendedorismo. E o que a gente tem visto hoje em dia é uma diferença no caminhar dessa ideia. Se antigamente o plano de negócio vinha antes, era muito consolidado, até pela literatura aí do mundo dos negócios, da administração, que tem que fazer um business plan, um business plan, e em alguns contextos isso até realmente ainda é super necessário, especialmente em contextos mais complexos, onde o CAPEX, o investimento aí é mais alto, o business plan ainda tem bastante potência mesmo no começo. Mas o que nós temos visto nos últimos anos, muito capitaneado pelas startups tecnológicas, é que antes de fazer qualquer plano de negócio mais robusto, profundo, detalhado, vale mais a pena a gente modelar esse negócio, com o apoio de ferramentas como essa que a gente deu na terça-feira, o Business Model Canvas, e essa que a gente vai ver hoje, o Vala Proposição Canvas. Ferramentas muito centradas em métodos ágeis, para a gente conseguir observar um maior número de informações, de maneira mais ágil, mais completa, para tomar decisões e entender que estamos indo no caminho certo, para que depois, no futuro, tendo já algumas convicções, nós possamos, então, fazer o business plan, o plano de negócio mais detalhado, mais aprofundado. E a gente percebe que nessa jornada tem muita gente que começa ou por necessidade ou por oportunidade. É bastante comum esses dois caminhos. Alguém que a gente viu muito na pandemia, muita gente ficando desempregado, sem trabalho, mas percebendo, encontrando no empreendedorismo uma forma de ganhar a sua graninha para sobreviver. Então, via de regra, o empreendedorismo, por necessidade, tem esses contornos. Alguém que está sem uma primeira opção, sem um plano A, mas tem alguma habilidade, sabe fazer alguma coisa, um artesanato, alguma coisa relacionada à alimentação, enfim, algum serviço, e começa a empreender. É válido, óbvio, super válido. A gente conhece uma série de iniciativas que começaram assim, o caso do Silvio Santos é super conhecido, que é dono do sistema SBT e tantos outros negócios, que começou como camelô nas ruas de São Paulo, vindo de uma origem pobre. Então, começou a empreender por necessidade. Mas o que a gente mais indica e acha realmente mais interessante é o empreendedorismo por oportunidade, onde você não tem exatamente essa pressão de vender o almoço para pagar a janta. Então, você percebe uma oportunidade no mercado, entende que há uma lacuna pouco explorada ou mal explorada pela sua concorrência, pelos seus similares, e aí você parte para aproveitar a sua oportunidade disponível. Trazendo aqui uma citação do Dornelas, que eu acho legal, porque ela explica bem o que é esse contexto. Ele fala, o que importa é como o empreendedor utiliza essa ideia. Então, todo mundo nasce realmente de uma ideia, seja ela inédita ou não, gente. Isso aqui é super importante. A gente vê muita gente falando, a minha ideia não é tão inovadora, porque associa muito a inovação ao ineditismo. Mas num mundo de 8 bilhões de pessoas, quase todas elas conectadas à internet, com acesso a Google, YouTube e tudo isso, é muito difícil ter uma ideia única, singular, que nenhum desses 8 bilhões de pessoas tenha pensado. Então, não importa tanto o ineditismo, gente, mas como a gente consegue transformar essa ideia num produto ou num serviço que faça o negócio crescer? E como é que esse negócio vai crescer? Tendo maior resultado, tendo mais clientes, tendo um produto otimizado, com um bom preço, com uma boa promessa? Então, isso aqui é o que a gente precisa tentar entender e desenvolver para a gente. O Cristiano já deixou uma provocação ali no chat para vocês. Quem já definiu a proposta de valor? Conta aí. Vão deixando aí, gente, que a gente vai conversando ao longo da nossa noite. E o Luiz está aí também, Luiz Cala. Boa noite, Freitas. Estamos aí. A Glaucia chegou também. Boa noite, Glaucia. Evelyn. Estamos aí. Bora, gente. Vamos lá. Então, continuando aqui, gente. Um outro contexto bem comum que a gente vê e que vai de encontro ao que pregamos aqui como co-creation, co-criação, é aquela pessoa que chega aqui e fala assim, a minha ideia é revolucionária, não tem nada igual, meu produto é único, não possui concorrentes, mas eu não posso falar do que se trata. Então, quer dizer, a pessoa acredita realmente que a ideia dele nunca foi pensada, que é única, que não tem concorrente, que é uma coisa extremamente, extremamente improvável e capaz de dizer impossível nesse mundo de oito bilhões de pessoas conectadas. E o pior é que a pessoa ainda não quer falar do que é. Então, esconder achando que alguém vai copiar. Tem um sujeito aqui do mundo do empreendedorismo brasileiro, que talvez a maioria de vocês ou todos até conheçam, que é o Tales Gomes, criador do Easy Tax, da Singu, G4 Educação, que ele diz, meu vô já falava, ideia custa 10 centavos a bacia. Por quê? Porque a ideia solta, gente, ela realmente não tem valor. Vai apresentar uma ideia, só uma ideia para o investidor, vê se ele paga alguma coisa. Não vai pagar. Você tem que provar que essa ideia realmente tem demanda, que você consegue construir, que você consegue executar essa ideia, trazê-la para a prática, tornar realidade, provar que as pessoas têm interesse, que elas estão dispostas a comprar, apagar, conseguir seus primeiros clientes, mostrar que o seu modelo de negócio é viável, é sustentável, tem uma rampa de crescimento aí pela frente. E como é que você vai conseguir isso se você não contar nada para ninguém? E vira e mexe aparece alguém com essa preocupação aqui nos nossos programas. Gente, mas isso aqui eu trago justamente para que vocês esqueçam essa ideia, se eventualmente alguém aqui ainda está preocupado com isso. Claro que a gente tem aí nos nossos termos as nossas cláusulas de sigilo, que ninguém vai sair por aí espalhando, mas é mais para dar tranquilidade a vocês. O importante é realmente trocar ideia, falar da sua ideia, e colidir ideias para que, quem sabe, surjam novas. E aí, aqui eu começo a contar a história para vocês do Mark Griffin e o Bullet Ball. E eu vou passar um vídeo aqui para vocês conhecerem um pouquinho dessa história. O vídeo é um vídeo que não é novo, é uma história que não é nova, mas que ainda assim ilustra coisas bem importantes para a gente estar atento no que diz respeito a criar um negócio, partir de uma ideia e conseguir mostrar e vender uma proposta de valor que as pessoas estejam interessadas. Eu vou passar o primeiro vídeo aqui para a gente assistir. Se tiver algum problema de áudio, de travar alguma coisa, vocês me avisem aí, tá? Cristiano, Bernardo, pessoal que está aí. Vamos lá então. Fechou? Vamos dar o play aqui. Bora. Eu vou passar o meu trabalho e vendi todo o meu dinheiro. que eu consegui vender. E encontrei tudo em seus livros e me guardi no cinema. É não é mais que o dinheiro. É que é mais que o ganho é que é uma vossa l fucka. É que é muito bom. E como vocês estão fazendo ? E como vocês estão fazendo ? Música Meu nome é Marc Griffin e eu sou o inventor de Bullet Ball e Bullet Ball Xtreme. Bullet Ball é uma equilibrada de table game designed para a vida 21ª. Just como outros esportes com internacional appeal, como basketball, soccer, e ping-pong, é a nossa visão que um dia, o Bullet Ball vai ser um olympico. Por favor, explique como o jogo funciona. Você quer alguém mais jogar contra você? Sim. Eu vou jogar. Eu amo jogos. Ok, o objetivo do jogo é fazer o jogo passando o inimigo. Ok. Utilize suas mãos e suas mãos. Ok. 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 Eu entendi. Um problema. Está em um problema. Estevamos pelo Bullet Ball. Ah. Quanto você investiu em isso? Eu entendi. Estevamos 26 anos. O que aconteceu quando você trouxe esse vision? O que você estava fazendo? O que estavam fazendo isso? Um ex-missão. Estava sentindo a água com um verão. Tivemos conversas... Estava tênado com o prão de cachorro. E estendido ao lado do cênado. O que aconteceu anjo. E estendido. E falamos, espera. se nós vamos jogar esse jogo, precisamos de reglas. Marcos, 26 anos é muito tempo. Sim, isso é. Conte-me o que você colocou no jogo sobre esses anos. Onde você está agora? Eu deixei meu trabalho. Eu decidi que 80% dos inventores levam a sua inventação para a terra com eles. E eu decidi que isso não vai acontecer para mim. Eu vendi todas as minhas coisas, vendi meu samba em para um 92 Volvo station wagon com 300,000 milhas, vendi minha casada, montei tudo para o que eu consegui fazer naquele ônibus e drove para Chicago. Se você vendu tudo, o que você tem agora? Eu tenho um balão. Eu não tenho uma casa para voltar para. Estamos ficando em meu carro. Marcos, o que aconteceria se nós disseríamos não? Você não entende. Toda minha vida, eu senti que eu precisava fazer algo, tomar o risco e fazer algo para mim. Essa ideia é minha. Esse é meu sonho de fato. Vai acontecer. Foi destinado a ser. E nós vamos fazer isso acontecer, uma forma ou outra. Que eu garantei, sim. Minha coisa pessoal, de mim para você, é que você pode perder tudo, mas o que você faz, não perder sua mente. Porque você não vai conseguir isso com isso. Oh, eu totalmente desagree. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu digo, isso vai acontecer. Vai acontecer. Vai ter sua vida, vai ter um trabalho. Eu tenho minha inventação. E eu digo, Bullet Ball vai ser um sucesso. Eu acho que é um sonho. Espero que seja realidade. Mas eu não acho que seja verdadeiro. Eu não vou dizer não. Eu vou dizer não. Eu sou um inventador. Eu invento jogos. Eu vendi jogos. Eu vendi jogos. Eu estou muito preocupado sobre isso. Mas eu tenho que dizer não. Eu desculpe. Eu desculpe. Eu acho que você deu 26 anos de sua vida a este jogo. Eu acho que isso é mais de uma vida que um homem pode dar a um sonho. Por favor, dê sua vida de volta. Eu tenho que dizer não. Não de todos os quatro? Isso é... Você não entende. Eu não sei o que eu vou voltar para. Mas, 100 anos depois, Eu estaria rindo no céu. Dizendo, Eu sabia que um dia isso iria acontecer. Beleza. Bom, gente. Então, vamos lá. Passado o vídeo. Vocês puderam ver. Claro que tem um componente de dramatização. De deixar a coisa com uma carga emocional bem alta. Por ser um programa de televisão. Mas é uma situação real. E a gente pode aprender muitas coisas com a história do Mark Griffin. O Bullet Ball. A primeira delas. O pessoal vendeu tudo. Tinha uma ideia. Vendeu tudo para apostar nessa ideia. E isso que a gente percebe. O quanto que isso foi trágico na vida dele. Enfim. Vendeu tudo. Não tem casa. A esposa se separou dele. Possivelmente também amigos. E outros relacionamentos foram afetados com isso. Então, como assim? O cara se lançou. Pegou e botou todas as fichas. Ali numa única cartada. Todos os ovos numa única cesta. A gente tem percebido que esse não é o caminho mais recomendado. Por isso que a gente sugere passar por uma pré-incubação. Testar modelamento de negócio. Testar proposta de valor. Tudo isso. Para provar que a demanda existe. E aí, quem sabe, começar a considerar a vender alguma coisa. Para botar no negócio e não vender tudo. Tem muita história legal de empreendedor. Que no começo. Depois de provar que a sua proposta tinha atração. Vendeu um carro para começar. Pegou uma grana no cheque especial. A história do Flávio Augusto da Silva. Fundador da WhatsApp. Enfim. De tantos outros negócios aí. Um super empreendedor brasileiro. Tem essa história super famosa. Que ele pegou uma grana no cheque especial. Que a gente sabe que o juros é altíssimo. Uma grana que é totalmente não recomendada de usar. Por conta do juro alto. Mas ele acreditava tanto no potencial. Que ele fez isso. E depois virou. E hoje é um bilionário. Um empresário de super sucesso. Um cara fantástico. Que inclusive recomendo que acompanhe. E consuma seus conteúdos. Podcast. Livre. Que é sensacional. Eu tenho até um livro dele por aqui. O Ponto de Inflexão. Aproveitando que estou falando na fera. Para quem quiser ver. E consumir. É espetacular. É sobre a história dele. E os pontos onde ele realmente precisou tomar decisões importantes. Que mudaram a história dele. Mas vamos voltar ao Mark Griffin aqui. Beleza. Falou. Vendeu tudo. E qual era o objetivo dele? Se tornar um esporte olímpico? Vejam o que ele não falou. Ele estava ali para falar de negócios. Buscando investimento. E falou que o objetivo dele era que se tornasse um esporte olímpico. Um esporte olímpico. Então será que é isso? É essa a promessa que os investidores queriam ouvir? Será que ele estava realmente vendendo uma proposta de valor que se desejava ali naquele ambiente? Naquele contexto? Outra coisa. Quando perguntam qual foi o contexto? Como é que isso começou? Ele falou que estava com a minha esposa e tal, lá na mesa, rolando a bolinha do gato para lá e para cá. E começou a ficar acelerado e começou a parecer interessante. E, nossa, e aí nós construímos. Será que ele testou isso com outras pessoas? Será que ele perguntou se outras pessoas achavam legal? Não fala muito sobre isso, mas pela empolgação e pela forma como ele se jogou de cabeça. A impressão é que ele não testou isso, não experimentou, não questionou. Então, é um ponto também que a gente sempre fala aqui. Prototipar, testar, experimentar, ajustar, pivotar, uma série de coisas que são recomendadas. Será que há inovação? Ele falava sobre um jogo de alta dinâmica, um high caliber game, como basquetebol, ping pong. Então, será que ele realmente estava encontrando, encontrou ali uma coisa diferente, valorosa, atrativa? Nesse contexto, me parece que não, né? E o que falar, gente, dos 26 anos de desenvolvimento da ideia que ele falou? Uma loucura pensar isso, né, gente? Uma loucura. É tempo demais para pensar em desenvolver. A gente fala em agilidade, a gente fala em testar muito rapidamente para o teste rápido, R rápido, aprenda rápido, para que a gente possa, sem gastar muito, sem perder muito tempo, já entender onde é que não está legal. Então, não dá para esperar um tempo tão longo, né? E aí fica a pergunta. Será que isso é a tal da resiliência, que se fala tanto hoje, ou é mais para teimosia? E como que a gente pode entender a diferença de uma coisa para outra? A gente tem que ficar muito atento a isso, né? Então, por isso que a gente fala muito em se apaixonar pelo problema e não pela solução. Senão, a gente tende a ficar com esse olhar mais fechado, bloqueado para novas ideias, novas percepções, que precisam vir dos nossos potenciais clientes. Ou seja, não pode querer empurrar nada. Tem que vir, né? Então, ele fala no final, né? Ah, vocês estão errados. Eu tenho certeza que isso aqui será um sucesso. Mas o que será que era um sucesso para ele? Ele falou em esporte olímpico. Será que ele estava associado a sucesso econômico? E por mais que possa parecer uma pergunta boba e simples, é muito importante, gente, que cada um de vocês tenha bem claro o que é sucesso para vocês. Nem todo mundo quer estar com foco em ter uma empresa de sucesso é ter resultado econômico absurdo, astronômico. Para muita gente, é causar impacto. Para muita gente, é ajudar pessoas. Ser um esporte olímpico, como ele disse, por que não? Então, tenham isso muito claro. Quais são as métricas que vão dizer que vocês estão com sucesso, que estão indo no caminho que desejam? E nem sempre elas são ligadas ao resultado econômico. Claro que, num contexto capitalista, falando de negócio, tem que ter o resultado econômico. Para sobreviver, até os negócios de impacto social, os negócios sociais, como se fala, que é um modelo que tem surgido, que não é nenhuma ONG, nenhuma empresa meramente capitalista, também buscam o resultado econômico. Para que, com esse recurso econômico, amplie o seu impacto. Mas precisa ter o resultado econômico. Então, algumas coisas bem importantes. E, por fim, uma frasezinha, que talvez, por estar ali no final, alguém não tenha percebido, tenha passado despercebida, mas onde ele fala, you don't understand, vocês não entenderam. Foi uma coisa que ele falou assim, meu Deus, não acredito, não dos quatro, vocês não entenderam. Mas quem será que não entendeu realmente? Será que ele estava no contexto certo? Será que essas pessoas eram as pessoas certas, que deveriam realmente entender? Estavam alinhadas à proposta de valor daquilo que eles estavam oferecendo? Talvez seja normal que aquelas pessoas não entendam. Talvez eles não sejam realmente o modelo de negócio, o segmento de clientes que ele almeja. Então, isso é uma coisa bem importante para a gente deixar aqui na mente que mais para frente nós vamos falar sobre isso. Então, vamos lá, gente. Uma ideia sozinha não vale nada. Temos que ter capacidade de execução. Conversem com as pessoas, exponham a proposta de valor para ver se as pessoas concordam, se elas têm interesse, se elas eventualmente até pagariam por isso. Então, compartilhe a sua ideia com amigos, experts, possíveis clientes, outros empreendedores que já passaram por algum tipo de jornada empreendedora. O Cristiano está aí e tem essa vivência. Aproveitem, né? Testem as ideias de vocês, a proposta de valor, coloquem ela à prova. Eu sei que é um momento da verdade, que é difícil, a gente precisa estar pronto para receber um não, para receber uma resposta que talvez a gente que nos desagrade, mas é super importante a gente fazer isso, para que esse teste não venha da pior maneira possível, tá? Beleza? Então, vamos lá, seguindo. Então, focar na proposta de valor para os clientes, não para nós, tá, gente? Eu trago aqui, coloco essa notinha embaixo aqui para eu lembrar de clientes meus, que eu atendi um tempo atrás, e que eram bem interessantes, assim. Então, eles focavam na proposta de valor e conseguiram um resultado interessante. Mas, nesses dois casos, né? O HPK era um restaurante de comida havaiana, que hoje a gente vê está super difundido em muitas cidades, o tal do POC, né? Só que quando eles lançaram, uns anos atrás, se não me engano, foi em torno de 2015, por aí, ainda não tinha. Eles foram os primeiros aqui da região da Grande Florianópolis. Fizeram todo esse trajeto bem legal. Buscaram as referências, testaram. Eu fui numa sessão de degustação com eles. Sucesso. Todo mundo adorando, achando super legal. Eles fizeram fichas de avaliação super legal. Testaram. Construíram uma proposta de valor super legal, diferente, inovadora. Uma comida que se aproximava do sushi, mas era uma coisa diferente, mais bonita. Não mais bonita, mas com uma apresentação diferente, com sabor diferente, porque trazia outros ingredientes. Só que não acreditaram na própria proposta de valor. E aí, o medo daquilo tudo que tinham testado e mesmo validado. Ah, não. Vamos colocar também um sushi, porque se não der certo isso. E aí, desfocaram. Perderam a proposta que eles tinham validado e não acrescentaram, e não continuaram. E não deu certo o negócio. Porque não tinham o foco realmente na proposta que eles tinham testado, validado e se perderam nesse caminho. Já o BRU aí, era um negócio bastante simples. esse negócio de cachorro-quente, gente. Só que tinha uma proposta de... A gente sabe que o cachorro-quente hoje é montado, né? A gente escolhe uma salsicha, duas, qual o molho, quais os ingredientes. Só que ele construiu uma lógica, um benchmark muito parecido com o Subway. Então, você ia montando, só que tinha lá três tipos de pães, um pão integral, um pão de trigo, um pão tradicional de cachorro-quente, outros pães diferentes lá. Tinha acho que cinco, seis tipos de salsicha, de frango, de calabresa, de normal, de vegana e não sei o quê, não sei o quê lá. Então, você ia meio que construindo, como não é tão diferente do cachorro-quente, mas com mais opções, né? E ficava super legal. Uma coisa que foi muito interessante desse exemplo é que ele ficava dentro de um shopping que tinha grandes âncoras, lojas âncoras lá. Não me lembro exatamente qual. Acho que era lojas americanas, Magazine Luiza, não me lembro. Mas grandes lojas com um número considerável de funcionários. O que ele descobriu? Ele descobriu o valor que esses funcionários ganhavam de vale a alimentação para o almoço. Se não me engano, na época, era cerca de 10 reais. O que ele fez? Ele criou um combo, um produto, exatamente no valor de 10 reais, com uma bebida, um cachorro-quente e uma batata frita. Entendendo que aquilo poderia ser percebido por esse grupo de clientes como um almoço completo, satisfatório e que cabia exatamente no valor do vale que eles recebiam. Foi um sucesso, porque só esse giro desses clientes já garantia um fluxo de caixa muito bom. Então, ele focou numa proposta de clientes específica para aquele perfil, entendendo que eles iam estar lá e que ia funcionar e que ia garantir um fluxo de caixa bem legal para o negócio dele. Então, focaram em proposta de valor. Esses dois exemplos só mostrando como isso é importante ao longo dessa jornada. Então, quando a gente está desenhando esse modelo de negócio, essa ideia, talvez vocês já tenham visto esse gráfico, que eu acho ele superlegal, porque ele é simples, mas ele ilustra muito bem. A gente começa num contexto meio caótico, conturbado, cheio de incertezas, sobe, desce, vai para frente, vai para trás, volta e vai. E parece que a gente não avança. É super comum. Em muitas mentorias, a gente chegava num dado momento e você fala, meu Deus, eu não sei mais se estou avançando, estou pesquisando tanta coisa, eu não sei para onde vai, não sei onde encaixar essa informação. Calma, gente. Como diz aquela barra lá de cima, o primeiro trecho é cheio de incertezas. Mas você tem que ir experimentando e tateando e botando a mão em muitas coisas para conhecer, saber como esses elementos podem compor o modelo de negócio de vocês, para começar a ganhar clareza, começar a ter certeza de onde dá certo, onde não dá. E, aos poucos, vejam que essa linha vai ficando menos confusa, ela vai ficando um pouco mais clara, com menos distorções, com menos retornos, ela ainda oscila para cima e para baixo, mas não volta. Então, claro, isso acontece porque a gente começa a prototipar esse modelo de negócio, fazer testes, experimentações, até que a gente começa a construir as nossas certezas e ganha muito mais... Vejam que aquela linha no final já está muito mais orientada por conta desses testes, de tudo que a gente conseguiu perceber e minimizar em termos de riscos. Beleza? Então, falamos na terça-feira sobre como a gente desenha um modelo de negócio, apresentando esse quadro aqui com uma série de itens, de temas e assuntos a serem desenvolvidos. E o que a gente está falando hoje é um desdobramento desse quadro. Então, eu tenho até os dois livros aqui para mostrar para vocês. O livro do Business Model Generation, que nos apresenta este modelo, e o seguinte, que foca nesses dois itens. A proposta de valor e o segmento de cliente. Entendendo que isso é um elemento chave do processo, gente. Claro que a gente não pode deixar de lado as nossas estratégias de relacionamento, os canais, parcerias, atividades. Tudo isso é importante. Lógico que é importante. Mas, se não tiver uma proposta de valor matadora, atrativa, que desperte realmente a atenção e o interesse das pessoas, especialmente sabendo quem são essas pessoas, o segmento de cliente, é muito difícil que o nosso negócio vá para frente. Então, se tiver que focar em alguma coisa dentro desse grande quadro, foquem nesses dois itens. E está aqui o livro do Value Proposition Design, como construir propostas de valor inovadoras. E o que a gente tem lá? Aqueles dois campos se desdobram nesses dois. Então, a proposta de valor vira esse diagrama com esses três componentes. E o segmento de cliente, por outro lado, vira esse diagrama circular também com três componentes. Não é à toa que cada um dos três lados tem três itens, porque a ideia é que eles se encaixem. Então, vamos começar aqui pelo lado direito, entendendo quem é o segmento de clientes. Quando a gente falou lá no Business Model Canvas, eu falei para vocês, olha, aqui vocês podem trabalhar de maneira mais genérica, falando se é um mercado de nicho, que nicho é esse, se é um mercado de massa, enfim, se é uma plataforma multilateral, quem são essas pessoas envolvidas nessa multilateralidade. Aqui a gente já vai ganhar um pouco mais de profundidade. Aqui a gente já ganha um pouco mais de profundidade. Então, nesse campo do segmento de cliente, a gente precisa entender três pontos. O primeiro deles, aqui bem na direita, as tarefas a serem executadas. Então, qual é o desafio que as pessoas têm que ter, que as pessoas têm ou precisam executar, associado à nossa proposta, à nossa solução? Então, eu costumo dar aqui o exemplo do Uber, porque todo mundo conhece, fica fácil de ilustrar e explicar como preencher esse quadro da proposta de valor ao cliente. Então, vamos lá, qual é a tarefa que o cliente que usa um serviço como o Uber precisa? Precisa se deslocar do ponto A ao ponto B. simples assim. E quais são as necessidades que precisam ser satisfeitas? Que ele faça esse trajeto no menor tempo possível, enfim, da maneira mais confortável, segura, tranquila, indo do ponto A ao ponto B. No ponto de cima tem os benefícios esperados. Então, o que ele espera com esse serviço, por exemplo? No caso do Uber, ele espera chegar no menor tempo possível, na melhor rota possível, um valor proporcional àquilo que ele está, ao serviço que ele está contratando. Outro ponto, o que superaria as suas expectativas? No modelo que existia até então, similar que eram os táxis, superaria basicamente isso e algumas coisas até não tão legais. E, no começo, deu muito certo, pelo menos chamou muita atenção e, de certa maneira, ajudou a divulgar o serviço. Tudo aquilo que o Uber oferecia como extras, né? O jornal, a balinha, a água, o atendimento, o cortês, oferecendo se queria escolher a temperatura da condicionada, se queria escolher a estação de rádio, enfim, uma série de coisas que supera a expectativa dos benefícios esperados. O que faria sua vida mais feliz? Com o que ele sonha? Então, seriam coisas... Desculpa, gente. Chegou a minha pequenininha aqui. Então, assim, o que faria vida mais fácil? Tem alguma coisa que tornaria esse processo mais fácil? O táxi via de regra, você tinha que procurar um ponto, esperando que lá tivesse um táxi disponível, ou chegar numa calçada e esperar um táxi passar, torcendo para que ele passasse vazio. Não teria uma maneira mais fácil de ligar? Tinha o telefonema, mas também não era garantia de que você ia ter no tempo, você não podia acompanhar. Então, existiam possibilidades. E com a chegada da tecnologia, dos smartphones, começava a surgir uma perspectiva mais clara em relação à tecnologia para ajudar nesse serviço. E, no fim aqui, analisando os pontos de dor do nosso segmento de cliente. O que incomoda o seu cliente? Bom, acho que não precisa nem listar os pontos que incomodavam no serviço vigente, que estava disponível até então. O que faz perder o seu sono? Quais as principais frustrações? No exemplo citado aqui, acho que nem preciso entrar em maiores detalhes. Acho que todo mundo sabe do que estou falando. Então, beleza, mapeamos aqui uma série de aspectos sobre o segmento de cliente. A tarefa que ele tem que fazer, benefícios que ele espera e frustrações que ele tem. Então, isso aqui já começa a dar uma série de indícios e informações para o que a gente tem que oferecer do outro lado, no diagrama quadrado, também com três segmentos. Então, beleza, se a gente tem uma tarefa a ser executada, lá na outra extrema do lado esquerdo, quais são os produtos ou serviços que a gente vai oferecer? Então, o que a gente vai oferecer para cumprir essa tarefa que o nosso segmento de cliente tem que cumprir? Dentro desse serviço ou produto que a gente vai oferecer, quais são os criadores de benefícios? Como, de que maneira os produtos ou serviços vão gerar esses benefícios? Como que a gente descreve? Como que ele vai funcionar? Quais serão as funcionalidades? Recursos? Que tipo de benefícios? Como que ele vai gerar os benefícios? Então, se, por exemplo, o táxi não tinha nenhuma previsibilidade, você entrava no táxi e não sabia quanto ia custar. Entrava num... Contratava um serviço sem ter noção de quanto ele ia custar lá no final. Tinha, poderia até ter um aproximado, se era uma rota que você conhecia, fazia com frequência. Mais um táxi que você pega numa viagem, você tava viajando. Você não sabe lá se era longe, se era perto, quanto é que era a bandeira lá daquele país, a bandeirada, quanto é que ia gastar. Então, como é que você gera esse benefício que era esperado? Como é que você vai criar? Por meio de tecnologia, do GPS, que calculava o tempo, a rota, o trânsito. Então, tinha muitos aspectos tecnológicos já, como já uma realidade que poderiam oferecer os benefícios que o cliente esperava. Por fim, também, temos que ter os analgésicos. Se existir dor, a gente precisa de um analgésico pra tirar essa dor. E como que a gente vai aliviar? Então, se existia uma imprevisibilidade, como é que a gente traz previsibilidade? Se o cliente não sabia quanto ia custar, como é que a gente calcula mais ou menos o preço pra chegar? Se ele não sabia qual era a rota, se era melhor, como é que a gente entrega isso? Se ele não sabia que motorista era aquele, quem era aquela pessoa, como é que a gente alivia essa dor? Vamos trazer avaliações, vamos trazer o que as pessoas estão falando sobre ele. Ah, se existia uma incerteza sobre formas de pagamento, se eu poderia pagar com o cartão, se o motorista ter troco pronto pra minha nota de 100 aqui, uma corrida pequena, tem problema, vamos fazer um pagamento online, paga enquanto usar. Então, dentro da perspectiva aqui do exemplo, da Uber que eu falei, vocês entendem o lado direito e o lado esquerdo. E agora a gente tem que entender como vocês vão fazer isso pra vocês. Qual é a tarefa que o cliente de vocês precisa executar, qual é o serviço. Esses são os benefícios que ele espera, e dentro da solução de vocês, quais as funcionalidades, features, ou soluções, ou funcionalidades, ou aspectos, atributos, vão realmente conseguir gerar esses benefícios. e também a parte mais sofrida, os pontos de dor associados a essa tarefa, quais são as insatisfações do nosso cliente. Como que a gente pode mitigar, minimizar, ou até eliminar essas dores? Se a gente conseguir isso, vai ser o grande pulo do lugar. Esse aí que a gente vai ganhar a nossa vantagem competitiva. Beleza? Então, vamos lá, gente. Mas vamos retomar aqui. Lembram do Bullet Ball? Aquele vídeo que eu passei pra vocês, do Mark Griffin, foi lá buscar investimento e ganhou 3 não, saiu super frustrado, com toda a sua grana investida nesse jogo durante 26 anos. Pois bem, vou trazer uma surpresa pra vocês aqui, um desfecho talvez um pouco surpreendente. Pessoal, esse vídeo não tem legenda, ali tá em inglês, já peço desculpa por isso, mas é muito fácil de entender o que acontece. A metade do vídeo é basicamente uma retrospectiva, lembrando do vídeo anterior, e a segunda metade vocês vão ver o que aconteceu com o Bullet Ball. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a questão do vídeo, para escrever um jogo de passe. A partir do vídeo, o que você pode usar como um bom bom. O queré? Meu ponto, eu vendi toda minha coisa, vendi meu somb em para um 92 Volvo station wagon com 300,000 milhas, vendi minha mãe's wedding ring. Se você vendi tudo, o que você tem agora? Eu tenho uma bolha. Eu vou dizer não. Desculpe, eu tenho que dizer não. Eu tenho que dizer não, eu tenho que dizer não, desculpe. Desculpe, eu tenho que dizer não. Oh, meu Deus. Eu não sei quando eu vou voltar para, mas 100 anos depois de agora, eu vou estar sorpreendendo no céu, dizendo que eu sabia que um dia ia acontecer. Eu não sei se tinha, eu não sei. Eu não sei se tinha, eu não sei se tinha, eu não sei... Muito bem, gente. Lembram que eu falei no final do primeiro vídeo, lá quando a gente estava comentando, de tipo, vocês não entenderam o que ele diz? You don't understand? Realmente, talvez ele não estava vendendo para o público certo. Talvez a proposta de valor dele não estava sendo... Nem ele tinha clareza. Quer dizer, existia um público interessado naquela proposta que ele estava construindo de um jogo divertido, simples, capaz de ser jogado por qualquer pessoa. E quem sabe, inclusive, na Olimpíada Sênior de St. Louis, como falou, talvez tinha um papel fundamental na socialização, como uma terapia ocupacional, como algo para entreter, divertir, interagir, socializar. Então, existia uma proposta de valor superatrativa, mas talvez para o público que ele não tinha percebido, que demorou ainda mais um tempinho para perceber. Mas ele chegou lá. Como ele falou, vai ser um sucesso. Por isso que eu falei para vocês, entender o que é o sucesso para vocês. Possivelmente, o Magriffen está bem satisfeito com onde ele chegou. Virou um esporte olímpico? Sim, talvez não a Olimpíada do COI e tal, 200 países, televisionado, mas encontrou espaço em um público que tinha interesse, que comprou aquela ideia, que estava interessado na proposta de valor. Por isso que tem que existir também esse alinhamento de expectativa do que a gente entende como sucesso. Isso é superimportante. Então, eu trago aqui até para mostrar que mesmo nos piores casos, a gente pode chegar a uma conclusão interessante. Mas é superimportante que a gente entenda esse segmento de clientes. Por isso que a gente fala sobre esse encaixe entre solução e segmento de clientes. Tem que ter esse interesse. Então, o Bullet Ball tinha uma série de atributos que ele não apresentou lá na rodada de investimento. E talvez não fosse o público mesmo que ia perceber isso. Tinha que ser outro público, outras pessoas. E quando ele encontrou isso, a coisa virou. Então, gente... Então, assim, os negócios inovadores, gente, para a gente entrar nessa lógica e reforçar só mais um pouquinho isso que a gente vem construindo, se num modelo mais convencional de criação de negócios, a força motriz estava muito centrada no produto, produto, serviço, o que for, mas, enfim, não nas pessoas, tinha-se uma ideia, um conceito, criava aquele plano de negócios robusto e todo detalhado, mas sem desenvolver o cliente, sem entender o mercado, ia para o desenvolvimento do produto, para a produção, lançava. E aí esbarrava. O Cristiano trouxe aqui, nos comentários, pesquisa da IBGE-FGV, apontando os principais motivos que fechavam. Dificuldade de diferenciação. Claro, a pessoa não se preocupava tanto com o que as pessoas estavam querendo. Será que as pessoas percebiam isso como algo diferente? E dizendo ali, um terço das empresas fecham em menos de dois anos, o Cristiano complementou. Como falta de um plano, conhecimento básico de gestão, uma série de coisas associadas a isso. Por quê? Porque estava muito centrado em construir o produto, em ser o mais barato, otimizar a produção e tal. Tudo isso é importante, certamente. Certamente. Mas, antes disso, a gente tem que desenvolver. os clientes. Tirei esse gráfico aqui da palestra do Marcelo Salim, da Endeavor, que eu comentei na terça-feira com vocês. Não sei se alguém chegou realmente a assistir. Mas está lá. Podem procurar. Procurem por essa palestra, vídeo de Marcelo Salim e Endeavor, do jeito que está aqui, que vocês vão achar. E aí o Marcelo ali traz essa outra forma de criar negócios inovadores, que encontram um fator de diferenciação, como o Cristiano frisou ali no comentário dele, que tem uma lógica um pouco diferente, que vem muito dessas startups inovadoras que inovaram justamente em modelo de negócio. Tinham a ideia, mas não partiam já para desenvolver o produto, produzir, fabricar, empurrar para o mercado, tentar, de alguma maneira, ludibriar as pessoas, entendendo que elas precisavam daquilo. Então, tinha ideia, vamos modelar o negócio, desenvolver uma proposta realmente atrativa, que as pessoas, entendendo aquilo que as pessoas vivem, aquilo que elas sofrem, que elas procuram uma solução, construindo daí as nossas hipóteses de solução, desenvolvendo isso junto aos clientes, para daí, lá na frente, tendo consolidado essas hipóteses, cada um desses degraus, dessa escadinha, aí a gente chega lá para um investimento maior, para pensar a escala. Aquela anterior é o que se fala do modelo mais cachoeira, o waterfall, você vai subindo, vai subindo, vai subindo, e chega num ponto que a queda é enorme, como uma cachoeira. Aqui já são subidas mais suaves, onde você vai consolidando, vai validando cada um desses trechos, construindo a sua convicção, aos poucos. Por quê? Porque a força motriz aqui não são os produtos, são os clientes. Então, a gente tem que entender o que os clientes querem, o que eles estão buscando, o que eles estão dispostos a pagar. Beleza, gente? Então, eu trago aqui também, já chegando bem perto do fim, do nosso compromisso aí de uma hora de atividade também, um outro exemplo superlegal de uma empresa catarinense de Pinhalzinho, lá do Extremo West de Santa Catarina, uma empresa fundada por um casal de colegas meus da época de faculdade, o Gilson e a Maria Fernanda, que criaram uma bicicleta de equilíbrio, uma marca, um produto, que é essas bicicletas de equilíbrio para o primeiro modelo de bicicleta das crianças. E o exemplo interessante é que eles validaram a proposta de valor e o negócio deles, o modelo, baseado no modelo de crowdfunding, financiamento coletivo. Então, eles buscaram isso como uma forma, tanto de levantar algum recurso para começar o negócio, mas como também para validar aquilo que eles estavam propondo. Porque, pensem comigo, gente, se você cria uma promessa, que você vai construir aquela empresa, que você vai fabricar aquela bicicleta, que você tem um propósito de XPTO, e pede dinheiro para as pessoas te dar para cumprir essa promessa, se as pessoas participam disso, acreditam ao ponto de te ajudar a te financiar, pô, é um super sinal de que a tua proposta de valor está sólida, que as pessoas estão percebendo, que elas estão precisando, que elas estão querendo participar disso de alguma maneira. Então, além do crowdfunding, acaba sendo um crowdsourcing também, é uma fonte de construção coletiva. Você está realmente aproveitando, consolidando a ideia com base nisso, na crença de que as pessoas acreditaram na tua promessa ao ponto de te dar grana, acreditando na tua promessa. Então, é uma estratégia super interessante, super legal para vocês testarem. Um investimento muito baixo, aqui no caso, eles fizeram alguns protótipos, algumas unidades, até para produzir o vídeo, para ver se ficava legal, e também, claro, gastaram algum dinheiro com um design, com um videomaker, fazendo esse vídeo, mas foi algo que eles entenderam que valia a pena para passar toda essa credibilidade que eles queriam dentro do projeto, da proposta de vocês. Vou passar um vídeo aqui que eles criaram justamente para colocar na plataforma do Catarse, que é talvez a plataforma de financiamento coletivo mais conhecida, mais antiga do Brasil. Não sei se é a mais antiga, mas uma das mais conhecidas e mais famosas. Mas tem uma série de outras também, como Benfeitoria, Vaquinha, Kickstarter, já começam a surgir algumas plataformas até nichadas. o Vaquinha, por exemplo, tem sido muito utilizado para questões de pessoas que precisam levantar grana para um tratamento de saúde, para comprar um remédio, para alguma coisa ligada a uma necessidade muito pessoal. E tem outros que são mais focados em projetos sociais, como Benfeitoria, tem alguns que são mais focados no desenvolvimento de produtos, como Kickstarter, por exemplo, o próprio Catarse, que é bem diversificado. Tem algumas plataformas voltadas à área da saúde, então já começa a ter uma diversificação. Mas eu trago aqui porque é uma estratégia realmente interessante para vocês testarem a proposta de valor de vocês buscando dessa maneira. Talvez vocês vão gastar uma grana ali fazendo um vídeo legal, mas vale muito a pena que vocês podem levantar fundo e ainda provar que a proposta de valor de vocês está tendo tração com a galera. Beleza? Então deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês assistirem. Vamos lá. Então o conceito da bicicleta de equilíbrio é uma bicicleta que não tem pedais e não tem freio, porque a criança com os próprios pezinhos vai caminhando e vai aprendendo o equilíbrio, coordenação motora e autoconfiança. A nossa inspiração foi o nosso filho Gabriel que nos ensinou a desacelerar. E a gente sempre na correria da indústria da madeira que a gente trabalhava, sempre correndo contra a máquina e quando ele nasceu a gente viu o é. Não é isso que vale. O que vale é o contato pai, mãe e filho. E a gente quis buscar um produto, produzir algo que realmente trouxesse isso para as crianças e para os pais. e quando a gente conheceu o conceito da bicicleta de equilíbrio na Europa, que já é muito difundida, a gente pensou a gente precisa trazer isso para o nosso filho. E quando a gente conseguiu trazer para o nosso filho e viu a alegria dele e a intuição que ele tinha de sair caminhando com os pezinhos no chão com a bicicleta, a gente pensou nós precisamos fazer isso no Brasil. Então o projeto ele foi todo desenhado no papel e para depois a gente conseguir modelar ele no 3D pensando no encaixe das peças perfeitamente que valorizasse as pessoas localmente também ou tivesse parceiros já que a gente já conhecia e fazendo algo que a gente ama. Buscando muito o lema da nossa cidade que é Pinhãozinho que é a capital da amizade. Então a gente buscou essa amizade no produto também. Então o produto ele ficou extremamente leve que a criança sozinha consegue levar para cá e para lá. O compensado é o mesmo material usado em um skate. O skate durado, o skate não quebra. A bicicletinha ela é um produto muito forte inclusive as crianças podem jogar é normal elas jogarem que ela não quebra ela é resistente e ela é segura e é um produto muito intuitivo que a criança já sobe na bicicleta já sai com os próprios pés guiando ela ela desenvolve também a coordenação motora e a própria autoconfiança de que ela consegue ir além e se divertir. Todo produto a gente pensou de forma compartilhada com parceiros e a gente também quer pedir essa ajuda compartilhada de vocês. Esse é o nosso sonho conseguir fazer esse produto com carinho com dedicação e que seja algo que realmente traz prazer para as crianças e elas aprendam brincando que é o que a gente quer só isso que a gente quer e por isso que a gente pede mais uma vez para nos ajudar ajudar a tirar esse sonho do papel. Muito bem fantástico né gente lindo demais esse projeto deles não é porque é de amigos meus que eu estou sempre falando deles de vez em quando a gente chama eles também para fazer um bate-papo com o pessoal eu falava com o Cristiano ele estava tentando vai pensar também vai conversar lá com o Gilson ver se ele não vem bater um papinho com vocês porque é super legal vejam que proposta interessante genuína bacana e tudo que eles levantaram se não me engano mais de 30 ou 40 mil reais na campanha deles que foi uma campanha rápida acho que de pouco tempo duas semanas uma coisa assim e estão muito bem enfim com ações super legais cada vez mais eles tudo que tudo que eles se movimentam e modificam e criam está sempre alicerçado nisso que eles falam no final que é olhar para as crianças para o bem das crianças para que eles se divertirem brincar na rua andar de bicicleta muitas muitas crianças tem como seu primeiro grande sonho ter a sua primeira bicicleta então é muito legal o trabalho deles a campanha deles está ainda lá no Catarse para quem quiser conhecer só jogar no Google Catarse bicicletinha vocês vão chegar lá para ver conhecer um pouquinho mais disso que eu estou falando e também podem procurar eles aí nas redes sociais na internet vocês vão encontrar bem fácil a bicicletinha gente então fica aqui como dica para vocês testarem utilizarem essa estratégia como realmente uma prova de demanda e de tração da proposta de valor que vocês estão testando um jeito pouco arriscado e que pode dar excelentes resultados para vocês porque o que a gente quer no fundo é testar essa ideia essa proposta de valor de vocês valeu gente obrigado pela atenção de vocês pelo tempo 8h30 8h30 cravadinho uma hora de conteúdo para não ficar muito longo não ficar muito cansativo deixando aqui de novo meus contatos para quem quiser se aproximar perguntar trocar ideia mandar mensagem lá no chat da plataforma via instagram via linkedin e estamos aí para a gente conversar se alguém tiver alguma pergunta alguma colocação quiser trazer aqui no chat do youtube pode mandar a gente podemos conversar aqui eu já vim estou com o meu smartphone ligado aqui no no youtube no chat e estou vendo aqui legal o andré falou belo conteúdo o creche me ajudou muito valeu andré somos grátis também por vocês estarem aí com a gente obrigado pelo endosso do trabalho do nosso trabalho estamos juntos gente que precisar aproveitem esse conteúdo de hoje ele é bem complementar da terça-feira resolvemos fazer um combo aí intensivo comigo essa semana aproveita de repente fim de semana para dar uma refrescada nisso pensar em mais algumas coisas e fico à disposição para quem quiser trocar mais uma ideia valeu gente todo mundo que está agradecendo eu fico super contente de poder ajudar vocês estamos aqui para isso encontrar maneiras de ajudar vocês nesse processo todo sabemos um pouquinho não sabemos tudo mas estamos aqui para provocar vocês e fazer com que reflitam e encontrem dentro de cada um de vocês a convicção necessária para seguir avançando beleza gente obrigado Glaucio Elizabeth José Antônio André Bruna Lucas Suzana Vinícius valeu gente obrigado obrigado pelo que eu estou vendo aí pessoal entendeu bem acho que não tem dúvidas colocações só agradecendo se despedindo então vamos lá gente eu que agradeço vocês todos então me despeço aqui de vocês também Bia mandou aí também agora valeu obrigado gente obrigado vou ficar aqui mais um pouquinho se alguém quiser mandar pergunta sei que tem um delayzinho aqui do YouTube para chegar aqui no chat vou ficar mais um pouquinho aqui quem quiser se desligar também fiquem à vontade uma ótima noite para todo mundo e tamo junto aí valeu gente fala Bernardo boa noite acho que podemos ir encerrando né pessoal não tá Tiago beleza boa noite é pessoal por enquanto não mandou mais nada ali né tava dando uma olhadinha acho que o pessoal já já tá indo descansar já beleza então tá podemos ir encerrando a transmissão e uma boa noite para todo mundo valeu pessoal uma boa noite e aí e mandou